Olá, muito bom dia. Hoje é um dia especial, dia de Nossa Senhora das Dores, dia 15 de setembro de 2023. Vamos nos recomendar aos cuidados de nossa Mãezinha do Céu. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãezinha querida, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, nós pedimos que a Senhora esteja em nossos lares, acolhendo, cuidando, tirando da lama aqueles que necessitam nas nossas famílias, resgatando os nossos amigos que estão longe do caminho de Jesus. Ajuda-nos, Mãe, a trazê-los todos de volta para o caminho do Senhor. Ajuda-nos, Mãe, a criarmos os nossos filhos e filhas no caminho da sabedoria de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. Guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste. Pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. E levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada, sempre Virgem Maria. São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. E sejam dispersos os seus inimigos. E fujam de sua face todos os que vos odeiam e nos odeiam. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra, por favor, aí o seu Evangelho. Hoje é João, capítulo 19, versículos 25 ao 27. Muito bonito, não é? O Senhor cercado pelas Marias e por João. Assim era a cena da crucificação. Uma cena de muita dor. Mas, ao mesmo tempo, esse momento da dor é o momento da vitória. Então, Nossa Senhora ganhou o título de Nossa Senhora das Dores. Por quê? Porque ela, claro, passou por essa dor de ver o Filho crucificado e morrer na cruz. Mas ela ganhou a missão de cuidar do discípulo que ele amava. Ou seja, de cuidar daqueles que ele amava. Ou seja, todos nós, a humanidade. E Maria cuida das nossas dores. Então, Nossa Senhora das Dores. Na minha visão, minha visão pessoal. Pela dor que ela passou ao ver o seu Filho crucificado. Depois desceram ele da cruz e colocaram no colo dela. Imagina a dor da mãe. Uma dor que nós não conseguimos nem conceber. Mas, ao mesmo tempo, a mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Deus. E cuidar das dores dos filhos de Deus. Assim que eu vejo a nossa mãe. Hoje e sempre. Então, se você sofre. Não importa com o quê. Não importa como. Peça à Virgem Maria que venha em seu socorro. Que intercida por você. Pela sua dor específica. E você verá como a mãe é amorosa. E ela suaviza o nosso caminho na Terra. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço.